A Nexer, empresa automotiva americana, vai investir 57 milhões de reais na unidade de Porto Alegre. O protocolo de intenções foi assinado entre o governador e os diretores da empresa no Palácio Piratini. Só existe uma maneira de criar condições para que haja o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, através de investimentos, tanto das empresas brasileiras, tanto quanto os de origem internacional, terão no governo do Estado uma parceria significativa. A Nexer é uma empresa global que fornece sistemas de direção elétricos e hidráulicos, colunas de direção e sistemas de transmissão homocinéticas para as fábricas de automóveis. Conta com 20 fábricas, 10 mil funcionários e 50 clientes em todo o mundo. Em Porto Alegre, a unidade vai ser ampliada para fabricar sistemas de direção elétrica. Dar mais competitividade a um polo automotivo, que já é muito forte no Estado e que nós queremos intensificar também uma ação estratégica do governo, que nós queremos fazer com que essas empresas dêem mais competitividade, atraindo novas empresas para essa cadeia tão importante automotiva que nós temos. A fábrica gaúcha, que vai entrar em operação em meados do ano que vem, deve gerar 100 novos empregos. Um aporte de investimentos em tecnologia, que essa tecnologia nova de direção elétrica melhora a economia de combustível, que é bem importante para atender as regulamentações do programa Inovar Alto.